Deixa eu levantar aqui, porque Bruna já tá aqui comigo, olha só onde Bruna já tá, tá lá na Puticabana, já tô querendo ver tudo, viu Bruna aí, das novidades que você tem trazendo pra gente aqui no nosso Bom Demais, sobre a revitalização da Puticabana, um local assim onde abraça toda a família, né, pra todos os públicos, tô muito feliz aí com essa novidade pra toda a população, o que que você me conta? Bom dia. Bom dia, Stefânia, bom dia a você que está em casa, hoje é a entrega da finalização da segunda fase da reforma e revitalização aqui da Puticabana, onde foram entregues todas as quadras poliesportivas, ainda tem uma terceira fase onde vai ser feita a revitalização ali do parquinho das crianças, também dos pets, quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o coordenador geral da Cendifol, Tiago Vasconcelos, coordenador, bom dia. Conta pra gente sobre essa obra, né, gigantesca que traz aí vários benefícios pra população terezinense. Bom, bom dia, é um prazer estar falando aqui com vocês, nós hoje concluímos, né, essa segunda fase que é a entrega de todos os equipamentos esportivos da Puticabana, totalmente reformados, pra estarem à disposição da população da cidade. Na verdade, nós viemos trabalhando esse processo de revitalização do Parque Puticabana desde o ano passado, começamos com a parceria com a Secretaria de Administração, onde nós reformamos toda a cerca ao redor do parque, a parte hidráulica, reformando todos os banheiros pra utilização dos usuários, formamos o palco principal, o camarim, colocamos rampa elevatória, aí a segunda fase foi justamente esses equipamentos esportivos. E já essa segunda fase é em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, essa reforma que a gente tá fazendo aqui, e aí entregamos primeiro as quadras poliesportivas, mais a pista de skate, posteriormente as quadras de badminton, arena de lutas, as quadras de areia, né, que contempla várias modalidades, e a gente tá concluindo, entregando totalmente aqui, essa reforma dos equipamentos com a quadra de tênis, e o campo de futebol society, que antes era grama natural e agora ganhou a grama sintética pra utilização. Então, tá tudo 100% reformado, entregue à disposição da população, que pode utilizar, tanto pra sua prática esportiva, como sua atividade de saúde, lazer, né, tá aqui à disposição, só procurar a direção do Parque Puticabana e fazer o agendamento pra utilizar esses equipamentos que nós estamos entregando pro povo. E não é só isso, né, coordenando, ainda tem uma terceira fase com muitas melhorias ainda aqui pro parque? Pronto, é porque como a gente tem esse parque, é um parque de lazer e também um parque ambiental, tá em área de preservação na margem do rio, a gente precisa fazer a coisa bem feita. Então, pra concluir nessa última parte, nós vamos reformar o espaço ali do parque infantil, os brinquedos já estavam um pouco antigos, a gente vai fazer um espaço pet, a gente tem muitos usuários que vêm fazer a sua prática com o seu animal, então a gente vai ter esse espaço pet e, no mais, é só a questão da arborização, que a gente precisa melhorar, então a gente vai caprichar nessa parte e um pequeno ajuste aí na iluminação. Então, vai ser essa última fase agora pra gente conseguir concluir 100% e deixar pro melhor uso possível da população, tanto de Terezina como do Estado. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Stefânia, já tá tudo disponível, novinho, com pintura nova, pra população se divertir. Você, joga tênis, Stefânia? Jogo nada, eu não jogo nada, mas tu bota aí pra eu correr atrás da bola, eu vou correr atrás da bola, Bruna. A gandula, é gandula que chama, né, minha gente? A gandula, você é a gandula aí. Fui uma vez jogar esse que tá na moda, como é o nome? O beach tennis, ô meu Deus, fui só passar vergonha. Ô meu pai, bichinha ré, mas não tem nada não, não tem nada não, vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau.